Você não é o meu filho biológico Você não é o meu filho biológico Eu sou filho de quem, só você eu Salve, salve rapaziada do canal Hoje eu vim com a trollagem Pra quem não me conhece, sou a mãe do Tom Hoje eu vou trollar ele Porque ele já me trollou várias vezes Mas hoje vai ser o dia De eu trollar ele, hoje vai ser a minha vingança E a minha vingança de hoje Vou falar pra ele que Ele não é o meu filho biológico Por isso eu quero que ele saia da minha casa, vou arrumar as coisas dele Pra isso eu conto com a ajuda da Isabela, minha nora E portanto Peço que vocês vão lá no canal, se inscrevam Deixem bastante like E ajudem a crescer o canal E vamos lá, vamos pro vídeo Agora vai começar o vídeo, né Já peguei a bolsa Vou pegar as roupas agora Pra mim arrumar tudo Depois que arrumar Vou ligar pra ele Chama ele pra vir aqui Vou ligar agora pra ele, né E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Oi, vem aqui, quero falar contigo, vem aqui, eu quero falar com você, uma coisa muito séria, vem logo, sim, pois vem aqui, quero falar com você, rápido, não demora, eu quero falar com você, uma coisa muito séria, vem aqui, tá bom, tchau. Agora a gente vai só esperar, eu vou sentar lá fora, eu vou fingir que não sei de nada, deixa só comigo. Alguns momentos depois... Vem aqui, vai falar com você, vem aqui. Oxente. Entra aqui, moça. Oxente. Entra aqui, meu filho. Que essa voce aí, minha filha, é embora, é? Sente aqui. Hã? Sente aqui, paga. A pau tá jogando, velho. Sente aqui, meu filho, sente aqui. Sabe que eu não trago o que eu falo. Ah, vem uma ali, moça, eu tava me chamando. E essa voce aí? É, eu quero falar com você, muito sério, sente aí. Sente aqui, perto de mim. Oxe, não tem que entender nem nada, se a voce aí, vai embora, vai vir. É, é porque, eu nunca achei coragem de falar, mas hoje, chegou o dia de falar. Falou aquele documento, essa sensação é boa. Sente com alguma coisa, depois eu não. Hã? É, você, é dolorante dizer isso, mas não falar. É, você, você tem que saber a verdade, né? Você já tem 26 anos. Que verdade. Quando você nasceu, eu... Eu nasci. Sim, nasceu, mas você não nasceu de dentro de mim, você não é meu filho biológico. Hã? Você não é meu filho biológico. Eu só fui de quem, só foi seu? É, uma pessoa que teve você, não quis, eu perdi e criei. Então, a educação, eu lhe dei tudo que eu poderia, né? Mas, a partir de hoje... A paixão da me chama lá de cá, pra falar besteira. Sim, besteira não, mas a partir de hoje, eu não quero mais ser na minha casa. A paixão só pode estar de brincadeira, enfim. O que é que tá mudando assim? Depois de tanto tempo, você vai falar um negócio desse agora? Porque eu nunca achei com coragem, eu criei você com muito amor, mas... O meu amor contigo com você acabou, eu não tenho mais amor com você. Ah, eu amo a cabo dora pra outra, amo a cabo. É, mas há tempo que eu tinha vontade de falar, eu não tinha coragem, mas hoje chegou o dia de eu te falar. Você só tá de tiração comigo, né? Não, eu tô lhe dizendo a verdade, sabe? Só roupinha, não quero mais você dentro da minha casa, né? E eu vou pra onde? Quando você quiser, pra norma da sua vida, você tá bem crescendo. Se eu moro é com a senhora, desde quando eu nasci, eu vou pra onde eu moro? Sim, mas aí você não nasceu dentro do meu beijo, você não é meu filho biológico. Sim, mas a senhora me cuidou até agora e agora vai voltar pra fora de casa. Mas, felizmente, o que eu posso fazer? Eu não tô entendendo a senhora, não. A senhora só pode estar rodada, não é não? É não, acho que... mas chegou o momento que tudo na vida tem um começo e um fim, né? Não, eu não tenho capo mesmo, não tenho nem negócio que a senhora tá falando desse vídeo. Pois é, pois eu quero que você vá embora da minha casa. Foi muito bom o quanto durou o nosso avô, né? Hum, hum, hum. Siga sua vida. Onde é que o negócio tem um tanto tempo que eu tava sem falar um negócio desse pra mim? Já tem a sua namorada, vai voltar. Sim, ela é minha namorada. Vai viver com ela, porque ela é minha casa, não quero mais. A mãe sabe disso? Eu não sei se ela sabe, mas ela sabe que você não é meu filho também, ela sabe. E por que você fica escolhendo uma boa tanto tempo que eu escutei isso aí de mim, né? Pois, você não é registrado com o meu filho, você é registrado com o filho de outras pessoas, Só que eu que criei você até agora. Você é registrado com o seu filho. Não, senhor. É, senhor. Não, documento nenhum, não tenho mais sobre o nome de você. Não tenho? Não. E aquilo lá, o que? A merda que tem lá no documento meu? Não, não é não. Pois tá aí, todo mundo da sua vida. Eu não vou colocar nenhum não, pai, eu vou pra onde? Viva sua vida. Eu tô vivendo minha vida, né, filho? Eu vou ver, nem só porque ela é minha mãe não, mas minha senhora. Sim, mas ela tem 26 anos. E o que é que significa ter 26? Viva, meu avô, se vira. Meu avô, você acabou. Não tem mais amor com ele. Como é que a mão acaba da hora pra outra? Ah, mas a cara como, né? Fazer o quê? Fazer tiração, vai tá falando tiração comigo, é? Eu vou fingir que gosto mais de ti. Eu não gosto, mas não tenho conselhação de filho, entendeu? Eu não tô acreditando nisso, não. Você não tá com ideia, né? Você pode acreditar, eu pensei muito, eu não dormi ontem a noite bem, porque eu penso nisso. Que eu ia te falar, ia chegar a hora e ia te falar. Eu tô comendo da sua vida. Não, se a senhora tinha tiração comigo, falava, você não é brincadeira, ele tá falando comigo. Eu não gosto nenhum, né? Como é que depois de tanto tempo, se a gente quer ver mais, vai dizer que não é minha mãe mais. É, mas aí você... Sim, mas minha mãe só me cuidou, até agora você acha que eu vou abandonar a senhora, a senhora tá me abandonando. Vai procurar a sua mãe biológica. E eu, será que é mãe biológica, minha mãe é a senhora que me criou. Não, ela mora muito. Se ela fosse minha mãe, ela não tinha me dado, não. É, mas eu criei você, eu sei que eu dou o dia nascido, aí até agora, 26 anos comigo, mas não dá mais. Ah, não dá mais. E o que foi que não dá mais? Por que eu não quero mais? Ah, então você tá me escutando de casa. Tô te mandando embora, a escutação é te mandando embora mesmo tudo. Eu nunca imaginei da senhora, não. Não imagina, pensa mesmo, o cara esteja vendo isso aí. Eu não imagina isso, não. Foi tudo eu lhe dizer a realidade, mas é verdade. Pode ir, não quero mais ser da minha cara. Eu sou acompanhada, sou acompanhada, me fardei mais, entendeu? E o que foi que eu fiz pra não fazer bem? Por que você tem que procurar seu rumo, você tem que cuidar da sua vida. Tatiação comigo, tu sabe, não sabe o que ela tá de caminho comigo? Sim. Não sabe o que nada é. Eu não lembro de ela, não sei. A pessoa tá lá em casa, lá, e a senhora me liga pra falar uma coisa dela. Pois é, infelizmente, não dá mais. Se fica alguma coisa só aqui, eu vou procurar tudo e vejo lá na casa da minha mãe pra você não dê mais. Poxa, a senhora pensa que é só assim, vai embora e vai embora daqui, é? E você vai ficar onde é aqui? Minha amiga, eu sou seu filho, meu filho, meu filho me cuidou, me criou. Sim, mas eu sou sua mãe violança. Ah, minha mãe, não tem essa não. Vem duas coisas, vai embora de casa, não dá mais. Vou ficar aqui, eu vou colocar em casa não. Não, senhor, você vai embora sim. Me solta, eu só devo tanto, eu só vou dar embora. Não, você vai pra casa. Não, eu vou embora pra onde? Vou ficar aqui. Não, você vai embora sim. Vou ficar aqui, meu pai. Vai, não, é bom você levar na mão. Olha aí, ó, vai cuidar da sua vida, eu não quero mais, meu companheiro. Não me faça bem, entendeu? Não faz. Pega, vai embora. O sol tá sendo cruel, ela tá cheia de comida. Deve, tem que ser assim mesmo. Vou mandar embora de casa. Vá, somos da minha vida, da minha casa, tá? Vá, vamos fazer o mundo, entendeu? Vamos com a sua vida. Aí quando os filhos se perdem, né? Não, 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 não é? Aí a mãe fica atrás. Aí tá só escorrendo. Vamos embora, vamos embora, dá pra casa. Tá bem, né, Cidinho? Eu vou, agora só, nunca mais, só diz que a minha mãe, só tá entendendo? Só faz uma coisa dessa comigo. É, não tô falando de medo, não. Ele não gostou da trollagem, né? Ele não gostou da trollagem, mas dessa vez eu fiz uma boa com ele. Calma, amor, vamos aqui. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Antônio! Antônio! Antônio, vem aqui. Não, moça, vamos pegar a chave. Ah, te peguei na colagem, malandro. É isso aí, mano. Gostaram, ó, ele me trollou muito, ele me fez chorar um dia. Você não gosta de fazer, não, é sério. É nó, mano. Você não gosta de fazer, não, é sério. Ah, mamãe te ama, meu amor. Fala a cor dessa na minha mãe, porque assim não gosta de fazer, não. É isso aí, malandro. Ah, mamãe te denunciando, mamãe te ama, meu bem. Você foi fazendo uma coisa de trolagem, né? Gosto de trolagem, né? É isso aí, mano. Tá sério. Dizendo elas aí, mano, que me trollou, né? Mas tá bom. Vamos ver, mano, como é que vai ser a vingança depois, né? Porque a vingança, mano, vai vir, eu vou falar pra vocês aí. A vingança vai vir. Imagina isso na senhora, não, a senhora chegar pra mim e falar uma coisa dessa do nada, velho. Tá doido, mano. Mas é isso aí, né, família? Acontece que eu fui trollado mesmo, então não pode fazer nada, né? Ah, não merece é a mesma. Tá bom, me aguarde. Então, mano, já que eu fui trollado aí no meu próprio canal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, que eu não gostei muito, né? E é o seguinte, é... Não sei, eu fiquei até sem palavras pra falar depois de uma coisa dessa aí, né, mano? Mas é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado aí, deixa o like aí, mano, se inscreva no canal e vamos fazer a vingança aí, mano. Comenta aí, abaixa aí a vingança que eu vou fazer aí, que eu vou estar fazendo pra vocês aí, mano. Tamo junto, é nóis.